Mandar isso aqui para os meus amigos do rádio, os colegas de fora, de outras rádios, televisão. A equipe que vai começar a me atender agora, eu queria saber o nome de cada um, hein? Lara, Vitória e João. E aí, que tal o paciente? O paciente é muito bom. Muito top. Não chora não na hora que está tendo atendimento? Não, não. É? Tem colega meu que não quer se cuidar, o que é que vocês falam para ele? Tem que se cuidar. E cuidar da boca. Fazer rotina. O principal. Qual é a importância de cuidar da boca? Oi? Qual é a importância de cuidar da boca? Dos dentes. Ah, sim. Eu sou tímida. Não, não, pode falar. A saúde começa pela boca? A saúde começa pela boca. Tem que cuidar e de três em três meses fazer limpeza. Higienização, que é o principal. Fazer avaliação para ver o que precisa, se tem alguma cara que está ali escondida. Está sempre no dentista para ver o que precisa. Porque às vezes não vai no dentista, precisa de algo e não faz e quando vai ver já está no estágio bem avançado. Tem homem que acorda de manhã e a mulher fala que está com mau hálito. Ou a mulher, isso é falta de cuidado nos dentes também? Com certeza, com certeza. Essa falta de cuidado pode provocar isso, não é? Com certeza, com certeza. Então, cuidando bem, vai ter um beijo melhor de manhã, não é? O carinho melhor, é isso aí. Todo mundo aí se cuida, não é? Todo mundo. Claro. Eu agora estou me cuidando melhor depois de você, não é? Claro. E o doutor, como é o nome dele? Clóvis, não é? Doutor Clóvis. Ele está aqui, não. Não está aqui, não. Olha ele lá, olha ele lá. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali. Aquele é o bonitão, ele fala comigo assim, abre o bocão aí, ele que fala. Muito simpático ele, não é? Olha a nota do doutor Clóvis. Dez. Dez, tá bom. Aí ele vai dar dez para vocês também. Com certeza. Quero desejar um feliz São João para vocês. Eu também. Vocês vão entrar de férias de quando? Hoje. Hoje, que maravilha. Eu sou o último paciente a ter atendido aqui, não é? Pois é. Obrigado, feliz São João. Obrigado também. Obrigado. Viva São João. Viva São João.